Alô, amigos de Medeiros Neto, convoco todos os movimentos de direita para estar se reunindo com o nosso presidente do PSL Municipal, Cássio, uma pessoa que honrou aí o Bolsonaro fazendo campanha para ele em 2018 e também a nossa deputada federal da Edir Pimentel. Se reúnam com eles para a gente dar vozes maiores aí no município. Povo da minha terra, aqui é Alberto Pimentel aqui, secretário-geral do PSL da Bahia, estamos aqui em Salvador, conhecendo aqui mais um partido. Estamos aqui, vamos levar projetos para a cidade. Em 2020 o PSL estará mais forte e vamos lançar candidato a executivo e legislativo nessa terra amada. Um abraço a todos vocês. Um abraço.